Música Repetitivo discute se a habilitação de sucessores da parte falecida no processo está sujeita à prescrição. A Corte Especial do STJ afetou recursos especiais de relatoria do ministro Humberto Martins para julgamento pelo rito dos repetitivos da discussão cadastrada como tema 1254 para definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação. Em um dos representativos da controvérsia, a Universidade Federal do Ceará recorreu de decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a habilitação de um sindicato como sucessor de uma servidora para requerer o recebimento de crédito concedido a ela em primeira instância. A servidora faleceu no curso do processo de conhecimento antes da fase de execução. E para recorrente, a pretensão executória estaria prescrita porque o sucessor deveria ter requerido a habilitação em até cinco anos após o trânsito em julgado da sentença exequenda, havendo também transcorrido o mesmo prazo prescricional desde a expedição da requisição de pagamento. O ministro Humberto Martins explicou que o TRF-5 fundamentou a decisão no fato de que a morte de uma das partes leva à suspensão do processo e, por isso, na ausência de previsão legal sobre prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há prescrição intercorrente. O relator destacou existirem 37 acórdons e 1.939 decisões monocráticas proferidas por ministros da primeira e da segunda turmas a respeito de questões semelhantes e, por isso, afetou o tema para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos. A Corte Especial determinou a suspensão da tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma questão jurídica, nos quais tenham sido interpostos recurso especial ou agravo em recurso especial e que estejam em segunda instância ou no STJ.